RALA LA 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 RALA LA 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 Tudo que eu gosto tem um fruto, tudo que eu quero tem detalhe A minha peixona pode ser a dor, mas o assunto tem que ser rosa Na minha boca tem um espírito, tem celular, chiclete, bola E os meninos que são inteligentes, mas em campanha já pequena Vejam só, eu já sou quase uma mocinha, e ainda viro uma boneca Mas isso mesmo eu posso ter a minha peixona, mas não precisa tanta pressa Tudo que eu gosto tem fruto, tudo que eu quero tem detalhe A minha peixona pode ser a dor, mas o lar tem que ser rosa Na minha boca tem um espírito, tem celular, chiclete, bola Não é ninguém que são inteligentes, mas o papai me acha pequena Eu já sou quase uma mocinha, e ainda tenho uma boneca E se eu quiser eu posso ser rainha, mas não precisa tanta pressa E se eu quiser eu posso ser uma rainha, mas não precisa tanta pressa